CETV 2ª edição. Oferecimento Magis. Conheça o Date Condomínio, seu mega home club no bairro Dunas. Deputados aprovam a criação da contribuição de melhoria. A lei permite cobrar tributos de proprietários que tiverem imóveis valorizados por obras estaduais. Já poderá ser aplicada a partir de 2014. Mês de solidariedade. Veja como ser um voluntário e ajudar famílias carentes no Natal. Nessa época do ano, os projetos para oferecer um Natal mais solidário a comunidades carentes parecem se multiplicar em Fortaleza. Boa noite. A partir do ano que vem, o cearense vai ter mais uma conta a pagar. É a contribuição de melhoria. O tributo vai ser cobrado a donos de imóveis que foram valorizados por obras do governo do Estado. O projeto de lei foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. Os debates no plenário começaram cedo. Reflexo do clamor da população contra a contribuição de melhorias. O projeto de lei foi enviado pelo governador Cid Gomes à Assembleia há 20 dias. A oposição até que tentou argumentar. A carga do tributário já é muito alta, porque a população já paga muito imposto e eu acho que é a obrigação do Estado de dever fazer melhorias. Mas o coro em apoio à proposta era maior. A contribuição de melhoria, que não é o imposto, é dos tributos o mais justo. Por quê? Porque alcança quem está se beneficiando. Apesar da polêmica, o governo não teve dificuldades para aprovar a contribuição de melhorias, que já poderá ser aplicada a partir de 2014. A votação foi nominal. 24 deputados votaram a favor da contribuição de melhorias e apenas seis parlamentares contra. A gente lutou por uma reforma tributária no nosso país e não pudemos mais colocar a carga no contribuinte, no cidadão e cidadã que está tão sofrido já com tantos encargos e com tantos impostos. Nós não estamos defendendo o governo do Estado do Ceará. Nós estamos defendendo o Estado. Nós estamos fazendo com que os especuladores imobiliários, eles retribuam ao Estado para que o Estado possa, para as pessoas que são menos favorecidas, possam, portanto, ter essa devolução. O projeto do governo foi aprovado com emendas que ampliam a faixa de isenção do tributo. Não vão precisar pagar a contribuição de melhorias, imóveis com valor de mercado que não ultrapasse 152 mil reais, proprietários de imóveis com renda mensal de até 1.650 reais. E quem tem apenas um imóvel e usa como moradia, também fica livre do tributo. A contribuição de melhoria, que é prevista na Constituição Federal, irá atingir imóveis no raio de até 4 quilômetros de uma obra pública e poderá ser cobrada em caso de alargamento e pavimentação de vias, iluminação, reforma de praças, construção de pontes, túneis, viadutos, metrô, esgotos, obras de abastecimento de água e proteção contra as secas. O tributo será cobrado cada vez que o imóvel for valorizado por obra do governo do Estado. O valor poderá ser parcelado em até 12 vezes. Antes de cobrar, o governo precisa detalhar e publicar os custos da obra. A partir daí, o contribuinte terá 30 dias para questionar o valor do tributo. O Estado que quer intervir com políticas públicas de saúde e educação tem que ter condições de fazê-lo. E essa contribuição de melhoria visa arrecadar do especulador. É um tributo que o cidadão vai pagar por obra que ele próprio patrocinou. Ou seja, ele enriquece o governo, arrecada para o governo. No momento em que o governo junta dinheiro que faz a obra, ele vai cobrar do cidadão por esta obra. A contribuição de melhoria deve entrar em vigor 90 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado. Ainda de acordo com o projeto de lei, o tributo não poderá ser cobrado por obras em andamento. Além disso, ficam isentos imóveis públicos, fundações, autarquias, igrejas e partidos políticos. Um caminhão desgovernado causou um grande congestionamento no bairro Cocó, em Fortaleza. Segundo o motorista, ele estacionou o veículo e acionou o freio de mão. Mesmo assim, o caminhão desceu uma ladeira e bateu em dois postes, arrastando a fiação. Ninguém ficou ferido. Mas o trânsito ficou complicado na Avenida Israel Bezerra. A Coelci ainda trabalha para restabelecer a energia elétrica na região. A polícia está à procura dos bandidos que atacaram três agências bancárias nesta quarta-feira no Ceará. Na manhã de hoje, quatro homens invadiram essa agência do Banco do Brasil na Avenida Washington Soares, em Fortaleza. Eles levaram pertences de clientes e três armas do vigilante que foi amarrado. Durante a madrugada, em Ararendá, no sertão de Crateus, uma quadrilha explodiu o posto do Bradesco. A polícia entrou em perseguição, houve troca de tiros e o policial militar Odia Andrade acabou morrendo. A terceira ação aconteceu também na madrugada. Foi em Ocara, no maciço de Baturité. Uma quadrilha explodiu uma agência do Banco do Brasil e levou um cofre da agência. A quantidade roubada não foi revelada. O emprego na indústria cearense caiu 1,58% no mês de outubro. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que, pela quarta vez consecutiva no ano, o total de pessoas ocupadas na indústria cearense voltou a cair. Esse é o segundo pior resultado de 2013 no comparativo mensal. A queda foi puxada pela redução nos setores de indústria de transformação, alimentos e bebidas. No próximo bloco, uma entrevista com o sanfoneiro Valdones, uma das atrações do show Encanta Ceará. Mais de 20 mil famílias de Fortaleza podem ter o benefício do Bolsa Família suspenso. Elas estão com o cadastro desatualizado. O prazo termina na sexta-feira. O responsável pela família deve ir a uma unidade do cadastro único, levando identidade, CPF ou título de eleitor, além da carteira de trabalho e do comprovante de residência. O cantor e sanfoneiro Valdones é uma das atrações do Encanta Ceará. Valdones, que toca desde os 11 anos de idade, se considera um seguidor de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Entre os sucessos que canta, um é este, a vida do viajante de Gonzaguinha, filho de Gonzagão. A minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. A repórter Patrícia Nilsen está na Praia de Iracema, onde vai ser realizado o show Encanta Ceará. Boa noite, Patrícia. Oi, Cíntia. Boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, quem está hoje aqui conosco é o Valdones. Um prazer tê-lo hoje aqui conosco. Vai ser a segunda participação no projeto Encanta Ceará, né? O que está planejando para o dia 19? Isso, isso. Boa noite, Cíntia. Boa noite, todos os espectadores. Boa noite, Patrícia. Bem, vão ter surpresas. Por ser surpresa, eu não posso adiantar. E alguns hits, né? Algumas músicas que fazem parte, assim, dos meus sucessos. Uma emoção muito grande, né? Uma plateia enorme, né? Sempre, sempre, sempre. O Encanta Ceará é sempre muito bom, né? Nós fizemos o primeiro, como já foi dito, e é sempre uma emoção grande. Então, já que você trouxe a sanfona, eu vou pedir, né? Pra tocar uma música, uma música que as pessoas vão poder ouvir aqui no dia do show. Agora. Estrela da manhã Nasci para ser teu dia Viver do teu amor É tudo que eu queria Ai, coração Meu coração É teu Cíntia, é com você Obrigada, Patrícia Valdones. Daqui a pouco, as campanhas realizadas no Ceará para ajudar famílias carentes. Música Quando o Natal se aproxima, a data sensibiliza as pessoas que se reúnem para ajudar famílias carentes em todo o Ceará. Vários grupos lançam campanhas para arrecadar brinquedos e alimentos para distribuir no final de ano. E você pode ajudar ou até ser um voluntário. O fim do ano se aproxima e, junto com ele, este grupo de amigos evangélicos. São pelo menos 15 pessoas do projeto Mais Agro Ceará. Gente com espírito solidário e que oferece um Natal mais feliz a comunidades carentes do interior do estado que sofrem com a seca prolongada. Nós vamos para o município de Quiterianópolis, vamos atender seis comunidades nas imediações de Quiterianópolis e vamos para assistir aproximadamente 150 crianças com 150 famílias, com atendimento odontológico, médico, além das doações de brinquedo, água mineral, cestas básicas, roupas. O problema é que os itens arrecadados até agora ainda não são o bastante para aliviar o sofrimento do sertanejo. Nós estamos aqui para passar e pegar na sua casa ou vir deixar aqui no Queriga uma sede. Precisamos fazer um Natal muito bom para esses sertanejos que estão aí no nosso interior. Criada há 13 anos, a Casa de São Francisco, mantida pelo Grupo Católico do Xalão, também é um exemplo de solidariedade. Por isso, nesse Natal também pede doações, principalmente roupas e alimentos. O local é hoje o abrigo de mais de 50 pessoas em situação de rua. A gente tenta fazer um trabalho de reatar os nossos familiares. Diante dessa situação, nós temos conseguido bons frutos aqui. Temos pessoas que passaram por aqui, que um é médico hoje, mora em Salvador, outro que passou por aqui é microempresário. Edmar é um exemplo dessa mudança. Com a benção de Deus eu tenho encontrado essa casa, pelo acolhimento das pessoas, como é importante a gente chegar numa situação de rua, de separação, de vivência estragada e aqui a gente ser renovado. Nessa época do ano, os projetos para oferecer um Natal mais solidário a comunidades carentes parecem se multiplicar em Fortaleza. Esse, formado por um grupo católico, realiza todos os finais de semana do mês de dezembro o Natal Branco e beneficia quase 3.500 crianças, aqui da capital, do interior e até de outros estados. O objetivo principal do Natal Branco é gerar esse ser feliz fazendo outro feliz, né? É gerar o sentimento de solidariedade em todas as pessoas do mundo. E para cuidar de tantas crianças, o projeto tem hoje 500 voluntários. Eu sempre quis servir, quis ajudar essas crianças, porque eu acho que o nosso foco principal é ajudar as pessoas, ajudar quem necessita, quem precisa. Eu acho isso importante, então eu me sinto muito feliz de estar aqui ajudando elas. O Ulisses, de 11 anos, está aqui pela segunda vez e, de novo, vai ter um Natal especial. É muito legal, tem pula-pula, brinquedo, ganha comida, essas coisas. Você pode ajudar essas campanhas. Anote aí, a Casa São Francisco recebe doações pelo telefone 3252-3530. Para colaborar com o projeto Mais Água, Ceará, você pode ligar para o 3021-7007. E para ajudar a campanha Natal Branco, da Comunidade Católica Lumen, 3277-1713. Uma boa noite, até amanhã. CETV 2ª edição. Oferecimento Magis. Conheça o Date Condomínio, seu mega home club no bairro Dunas.